Bom, quando o aluno faz a matrícula, ele recebe por e-mail algumas notificações, ele recebe três e-mails. O primeiro e-mail ele recebe informando que a matrícula dele está ok, ele recebe o contrato. O segundo e-mail ele recebe, se foi o pagamento via boleto, ele recebe a primeira via. E no terceiro e-mail, que é o e-mail mais importante, ele recebe o login, senha e qual o site que ele vai entrar para ter acesso às suas aulas. Então, o aluno quando ele entra, quando ele recebe o e-mail, de início ele entra no cpet.com.br. Essa é a plataforma do aluno. Então, o aluno, ele entra com o login, o seu CPF, a senha também é o seu CPF, e ele clica em acessar. Deixa eu só... Apareceu um erro aqui, mas vou continuar, não tem problema. Pronto, já loguei aqui. Aqui, é a área principal do ambiente virtual do aluno, que nós chamamos de AVA. Então, se vocês repararem, aqui tem três abas. Guia de estudo, em andamento e concluída. Eu vou explicar cada uma delas. Aqui na guia de estudo, tem a guia de certificação. No caso aqui, esse aluno é de logística. E tem a biblioteca. Então, aqui na guia de... Eu vou começar pela biblioteca, que é mais simples. Aqui na biblioteca, pessoal, não contém os livros que existem dentro da disciplina, o conteúdo de estudo. Essa biblioteca é só um auxílio para que o aluno possa entrar, se ele quiser fazer pesquisa de algum livro, de algum assunto, que possa ajudar ele a vir a desenvolver as atividades. Então, o aluno, quando clica na biblioteca, nós sempre indicamos a biblioteca número 2, que é a biblioteca saga, que é a mais completa que tem. Então, o aluno, ele clica, vai abrir uma nova AVA. Perdão. E aqui, ele pode acessar e fazer a pesquisa dos livros que ele desejar pesquisar. Lembrando que aqui na biblioteca, você não vai encontrar, digamos assim, lá tem a disciplina de, um exemplo, Segurança do Trabalho, que o nome do livro lá, Introdução à Segurança do Trabalho, aqui não vai existir esse livro, porque aqui você vai encontrar algum conteúdo de Segurança do Trabalho, mas que não seja igual ao livro que tem lá no Conteúdo de Estudos, né? Aqui é só para auxiliar. Então, vamos voltar aqui para a área principal do aluno, e vamos vir para a guia de certificação, que é a guia de estudos dele. Isso aqui, pessoal, tem uma introdução aqui, e aqui é onde começa. Vocês podem ver que aqui tem todas as disciplinas, né? Dentro dessas abas. O que são essas abas? Auxiliar Administrativo CBO 41105. Essas abas aqui são um conjunto de disciplinas que formam esse curso aqui, essa CBO. Então, esse curso aqui, digamos, você termina de... Quando você conclui todas essas disciplinas, é liberado para o aluno o auxiliar administrativo, que é um curso de qualificação. Isso é um curso extra que o aluno ganha, né? Não é o curso técnico ainda dele final. Isso é um curso extra que, digamos, o aluno vai trabalhar em uma empresa, e lá nessa empresa vai precisar que ele faça um curso de auxiliar administrativo. Então, o aluno já tem esse curso, ele já recebe esse certificado. Assim como ele recebe um certificado por cada disciplina concluída, que também esse certificado serve como cursos de qualificação. Aqui, pessoal, tem a ordem das disciplinas em cada CBO, que essa ordem é a ordem que a escola indica para que o aluno faça. Então, o ideal é que o aluno entre nessa guia, ele vai clicar na primeira disciplina aqui, que é Introdução à Administração, ele vai ser redirecionado para a disciplina de Introdução à Administração. Aqui tem umas boas-vindas. E aqui inicia a disciplina. Então, vamos lá. O que compõe na disciplina? A disciplina, primeiro, vem o e-book. O e-book são todos os livros em um arquivo PDF que tem dentro da disciplina. Então, é para os alunos que querem estudar offline, o aluno que trabalha ou vai para um local que não tem internet para ele acessar. Então, ele pode entrar antes, clica no e-book, ele salva esse e-book no celular ou no computador, aonde for, e ele pode fazer a leitura offline, porque o arquivo vai estar salvo. Em seguida, vem o Conteúdo de Estudos. Aqui no Conteúdo de Estudo, tem a apresentação, o desafio, o infográfico, o livro, que quando chegar aqui, que o aluno clicar em Conteúdo do Livro, ele clica no livro. E esse livro abre, ele pode fazer a leitura. Tem a dica do professor, que é um vídeo curto. Polícia Geral da Administração. Motivar pessoas. Tem o exercício. A aba na prática. E o Saiba Mais. Voltando para a disciplina, em seguida tem o exercício de fixação, em que o aluno vai responder, e no final aqui, quando ele volta, aparece a nota que ele tirou. Então, nos exercícios, o aluno, quando termina, ele consegue ver a sua nota da mesma hora que termina. Então, a nota que funciona aqui, pessoal, é média. Você vê aqui que eu fiz uma tentativa, minha nota está 0 de 10. O que acontece? Se eu fizer outra tentativa e tirar, um exemplo, um 10, que é um gabarito, mesmo assim, eu ainda não passei, porque na primeira tentativa, eu tirei 0. Então, o sistema, ele vai somar 0, mais os 10 que eu tirei e dividi por 2, que foram duas tentativas que eu fiz. Aí, eu vou ter que fazer uma terceira tentativa e tirar uma nota alta para que o sistema some as três notas e divida por 3. E assim por diante. Existe um número de tentativas máximo? Não. O aluno pode fazer quantas vezes for preciso até que ele consiga atingir a média. Então, digamos, eu fiz três vezes e não consegui, eu fiz cinco vezes e não consegui atingir a média. O que eu faço? Quando você não consegue atingir a média, você tem que solicitar a exclusão das tentativas para que você possa iniciar do zero essa tentativa e assim conseguir atingir a média. Vamos voltar para a disciplina. Dentro da disciplina, fora os conteúdos de estudo e exercício de fixação, tem as atividades práticas. Essas atividades práticas são aquelas atividades em que o tutor é quem faz a correção. E essa correção, ela demora até 5 dias para ser feita. assim como a atividade prática 2 e a atividade prática final. A avaliação final, ela é igual ao exercício. Quando você terminar de fazer, a sua nota é gerada na hora. Vocês podem ver que aqui no canto direito tem um quadrado com um tiquezinho azul. quer dizer, quando está com tique azul, é que está concluído. Quando não tem o tique, é porque você não concluiu. Se tiver um X vermelho aqui, quer dizer que você já obteve a nota e você não passou. Que é no caso das atividades. Quando faz a atividade prática, que o tutor lança a nota e o aluno não atingiu a média, esse quadrado, ele fica com um X vermelho. Vocês podem ver que o exemplo aqui, o exercício de fixação aqui 1, eu não atingi a média. Então, não desbloqueou o exercício de fixação 2. Só vai ser desbloqueado quando eu atingi a média do exercício de fixação anterior. E assim por diante. a avaliação final, ela só é desbloqueada quando o aluno termina o último exercício de fixação com aproveitamento da média. E a atividade prática final só é desbloqueada quando o aluno tira a média também na atividade prática 2 e na atividade prática 1. Quando o aluno concluir todas essas etapas, olha, pessoal, aqui é muito importante vocês prestarem atenção aqui no que eu vou falar. Todos os exercícios e atividades práticas 1 e 2 que tem dentro da disciplina, a média de aprovação é 6. apenas a avaliação final e a atividade prática final, a média é 8. Por que que essa média é diferente das outras? Porque antes da pandemia era obrigatório o aluno quando terminar a disciplina ele marcar a prova presencial e assim fazer a prova presencial em uma unidade. Devido à pandemia foram suspensas foram suspensas essas provas então o aluno ele agora tem que tirar a média 8 aqui na avaliação final e na atividade prática final para substituir a nota que ele dá a avaliação presencial. O aluno ele completou a disciplina com o aproveitamento solicitado são gerados dois certificados liberados o certificado nacional da disciplina e o certificado internacional também. então vamos voltar agora então a ordem da guia é essa terminou aquela que eu mostrei introdução à administração clica em empreendedorismo e assim por diante. Vamos voltar aqui para a área principal do aluno aqui na área principal ainda fora a guia de estudo tem a guia em andamento essa guia em andamento são todas as disciplinas que tem na guia de estudo a diferença é porque aqui ela não está naquela ordem aqui está em ordem alfabética como vocês podem ver olha começa com A depois em seguida C o aluno é obrigado a seguir o guia de estudo não ele pode vir e pode fazer também as disciplinas conforme o entendimento dele então ele não precisa seguir a guia de estudo ali é apenas uma indicação que a escola dá mas se o aluno ele preferir ele pode ir fazendo conforme conforme a ordem que ele desejar o que é essa aba concluído aqui ela está vazia é quando o aluno chega a 100% da disciplina ela depois de 24 horas que chega a 100% ela vai para a aba de concluído que é para não confundir o aluno né o aluno achar que não que não terminou ainda as disciplinas ok pessoal então eu vou agora passar para um outro passo que é o acesse ao portal do aluno para financeiros notas e documentos acadêmicos o que seria isso quando o aluno clica abre uma nova página que é o portal do aluno nesse portal do aluno a senha e login é o cpf o aluno clica em entrar eu vou pegar aqui pessoal um cpf aqui de um outro aluno porque esse aqui não está o portal desse aluno aí não está dando certo aí entrou então aqui nesse ambiente o aluno vê em resultados o seu boletim de notas aqui está tudo zerado porque o aluno não concluiu voltando aqui para o principal o financeiro isso aqui é muito importante pessoal aqui o aluno consegue ver todas as parcelas que tem que já pagou e que faltam pagar vocês podem ver que aqui nesse aluno que eu criei a data de vencimento dele foi ontem dia 27 o valor de 125 reais e está em vermelho porque foi vencida e não foi paga nesse caso como o aluno deve fazer aqui no canto direito tem imprimir boleto o aluno vai clicar vai abrir essa página vai abrir essa página só que vocês podem ver que o vencimento do aluno foi ontem se eu colocar aqui eu vou clicar só para vocês terem ideia visualizar boleto aqui a data do vencimento ainda continua dia 27 do 1 então se eu for tentar pagar esse boleto não vai conseguir pagar esse boleto porque ele já venceu o que que o aluno faz ele copia esse código clica aqui embaixo após o vencimento atualize o seu boleto em clica é redirecionado para essa página em que o aluno desce clica em dados do boleto cola aquele link e vai colar aqui o CPF só pegar aqui o CPF e clica em gerar boleto vai aparecer isso aqui clica gerar boleto em PDF e aqui foi gerado o boleto com a data para dia 28 do 1 de hoje e assim por diante sempre que o aluno atrasa o boleto ele consegue fazer essa atualização do boleto direto pelo próprio sistema se aqui tivesse a bolinha verde é porque o boleto já estava disponível para impressão mas não estava vencido ainda o aluno não precisaria atualizar o boleto ele só ia clicar aqui em imprimir boleto e ia gerar o boleto voltando aqui para o portal do aluno aqui na aba estudante tem essa essa abazinha aqui documentos institucionais nessa aba o ano correspondente que é o ano de matrícula do aluno o aluno se aqui estiver em branco sem poder selecionar nada o aluno é só voltar um ano que vai aparecer já o curso dele aqui aparece um menu em que o aluno ele consegue fazer a impressão do contrato declaração de frequência declaração de matrícula declaração de conclusão quando ele conclui o curso se o aluno for fazer se for de transações imobiliárias o contrato de estágio se for o aluno que vai fazer o estágio de algum outro curso a ficha de controle de frequência de aluno todos os documentos que o aluno precisa estão aqui voltando para o ambiente virtual do aluno tem essa outra aba que acesso a secretaria e tutoria aqui o aluno ele vai entrar com o login e senha dele cpf cpf lembrando que isso é só os números sem pontos ou traços se não não entra aqui aqui tem a aba secretaria geral em que o aluno ele vai solicitar atendimento o atendimento pode ser por financeiro acadêmico cancelamento de curso renegociação outros então o aluno ele vai selecionar o tipo de solicitação o curso dele o título e vai enviar na descrição o que ele está precisando se o aluno ele mesmo assim não conseguiu emitir o boleto ele pode solicitar via secretaria se o aluno estiver com algum problema de deixa eu ver um exemplo aqui que alunos tem problema que solicita secretaria renegociação se o aluno quiser fazer o cancelamento do curso ou até mesmo se o aluno tem o curso cancelado e quer voltar a fazer o curso novamente esse sistema aqui do aluno ele nunca fica bloqueado mesmo depois do aluno solicitar o cancelamento ele é vitalício então o aluno ele cancelou o curso o ava dele é bloqueado mas isso não é bloqueado isso aqui fica porque se o aluno quiser retornar o curso ele pode através de aqui aqui ainda no menu temos o menu tutoria que esse menu da tutoria é onde o aluno ele fala com o tutor ele solicita a tutoria pode ser conteúdo exercício avaliação pesquisa o curso muito importante o aluno selecionar a disciplina correta para o atendimento por quê? porque cada disciplina dessa é um tutor diferente então digamos que o aluno que ele está no curso de logística não quer dizer que é um tutor para todas essas disciplinas porque não é na verdade cada disciplina dessa tem um tutor diferente então não adianta o aluno vir selecionar essa disciplina e na hora da descrição ele falar da disciplina de canais de distribuição um exemplo porque o tutor não vai ser o mesmo o tutor vai responder para ele o quê? abra uma tutoria e seleciona a disciplina correta então por isso que é muito importante vocês na hora de abrir tutoria verificar bem então aqui é basicamente para isso pessoal vocês abrirem secretaria tutoria voltando aqui para o ambiente virtual vocês podem reparar que aqui no canto inferior direito tem esse bannerzinho dúvidas sobre o ambiente esse banner pessoal é o suporte ao ambiente de vocês não precisa vocês estarem logados para ter acesso a esse suporte vocês podem ver que eu não estou logado eu desloguei da conta e aqui aparece ainda o bannerzinho então aqui nesse banner pessoal o pessoal do atendimento do suporte no chat eles vão atender vocês de 8 da manhã até meio dia e das 13 até as 21 horas em tempo real qualquer problema que vocês tenham dúvidas de como funciona alguma reclamação porque um exemplo se o tutor demorou para corrigir sua atividade passou do prazo se vocês não estão conseguindo anexar um arquivo porque o arquivo está dando um tamanho maior do que o sistema permite então qualquer dúvida pessoal antes de vocês solicitar secretaria ou tutoria o ideal é vocês tirar dúvida aqui com o pessoal do suporte porque o que eles não conseguirem resolver eles vão dar o caminho para que vocês resolvam então pessoal os 3 ambientes do aluno já foi apresentado eu agora vou só tirar algumas dúvidas rapidinho que vocês tenham aqui no sistema então deixa eu ler aqui o que vocês andaram perguntando aqui Cláudia perguntou se como é um curso EAD se existe data para início data de início e término do curso na verdade só tem data de início quando você faz sua matrícula você inicia o curso no mesmo dia o término do curso na verdade é assim nós damos um prazo de um exemplo 18 meses podendo ser prorrogado por mais um ano se o aluno não chegar a concluir nesse tempo o aluno ele não perde o curso o curso dele continua só que o passado esses 3 anos nós somos obrigados a atualizar a disciplina do aluno porque a cada ano a escola faz uma atualização do material das disciplinas dos cursos então passado 3 anos se o aluno não concluir nós somos obrigados a atualizar então assim um exemplo um aluno ele fez o curso e ele não terminou dentro de 3 anos e nós tivemos que atualizar a plataforma dele o aluno o que ele concluiu já fica como concluído mas digamos se tiver entrada alguma disciplina nova ou alterada alguma disciplina o aluno vai ter que fazer essa alteração que foi solicitada dentro do sistema pessoal se tiver mais alguma dúvida pode pode digitar que a hora é agora a nota média hoje final para aprovação Larissa é 8 antes era 6 porque tinha o aluno era obrigado a fazer a prova presencial na unidade mas hoje como não está tendo mais a prova presencial o MEC solicitou que fosse aumentada essa média para 8 tudo bem Cláudia quem não puder ficar pode sair que na verdade o treinamento já acabou eu estou só agora respondendo algumas dúvidas dos alunos Angélica todas as provas são sim online viu joelice deixa eu ver aqui não em NOC o estudo eu estudo acho que pelo notebook como cadastrar não não precisa você cadastrar nenhum aparelho você tem acesso ao seu curso tanto pelo notebook como pelo celular porque é um site só que existe algumas coisas dentro de algumas disciplinas que você só consegue desenvolver fazer pelo notebook pelo celular não tem como você fazer o curso 100% mas digamos que 70% do curso você consegue fazer pelo celular joelice colocou fiz minha inscrição no final de novembro e ainda não iniciei o curso e agora não estou conseguindo acessar joelice você deve ter algum probleminha porque faça o seguinte entra no site que eu passei agora no treinamento que é o cptad.com.br e fale com o pessoal do suporte que eles vão pedir a você o número do seu CPF seu nome completo e eles vão verificar e vão lhe informar o que é que você deve fazer Cris e Carlos esse problema também seu você também vê com o pessoal do suporte o pessoal do suporte consegue verificar e mostrar para você como se lá está concluído ou não Giovanni Giovanni Pires colocou que não já fez várias tentativas no exercício ou avaliação Giovanni você pode falar naquele suporte que eu lhe mostrei que tem no seu ambiente que o pessoal faz a exclusão das tentativas só é você entrar lá e dizer que quer fazer a exclusão das tentativas que o pessoal faz essa exclusão tem uma unidade aqui que está participando a Cruzeiro do Sul os nossos alunos tem que ter o ensino médio concluído não o aluno ele pode iniciar o curso técnico sem concluir o ensino médio mas o aluno ele só vai tirar o certificado do curso técnico quando ele concluir o ensino médio porque ele só recebe o diploma quando ele apresentar o diploma de ensino médio Giovanni a média é somado o número digamos você fez 20 tentativas lá vai somar as 20 notas e dividir por 20 então se você fez 10 vai somar as 10 e dividir por 10 obrigado você Alessandra por participar quando o aluno ele conclui o curso o aluno ele tem que enviar para a escola pelos correios a documentação que também o aluno ele pode enviar essa documentação antes de concluir se ele quiser adiantar o processo o pessoal do suporte também passa essas informações ou através da secretaria que é lá pelo prova SCT que eu mostrei para vocês onde o aluno fala com a secretaria e o tutor então pela secretaria ele consegue também solicitar o endereço da escola e quais os documentos ele tem que enviar após a escola receber a documentação do aluno e o aluno estar concluído o aluno ele recebe em seu endereço o certificado original em até no máximo 60 dias aí eu vou lhe explicar o porquê desse no máximo 60 dias porque depende muito da região do Brasil em que o aluno mora a gente sabe que dependendo do local os correios demoram muito tempo e também porque o certificado ele já vai homologado pelo MEC então a escola já faz todo o processo que o aluno teria que fazer quando recebe o certificado a escola faz esse processo o aluno ele já recebe o certificado pronto por isso que demora até no máximo 60 dias Vitória eu acabei de falar a média ela é somada pelo número de tentativas né então se você fizer lá cinco tentativas é somada as suas cinco notas e dividido por cinco aí é gerada a média mas a média final da disciplina um exemplo se você estiver perguntando a média que vai no seu boletim na verdade do boletim de notas é a média da avaliação final somada com a média da atividade prática final e dividido por dois aí é essa média que vai para o boletim de notas Igor Silva na plataforma não todas as aulas elas já são prontas lá o conteúdo ela já fica pronto né não tem nada ao vivo Jusimar essa do exercício aí você pode pedir para o pessoal verificar do suporte que tem no ambiente no seu ambiente virtual naquele chat fale com eles que eles verificam para você esse problema no seu exercício Rodrigo o prazo de cada disciplina eu não entendi assim o que seria esse prazo que você está falando é Giovanni se você fez 25 tentativas no exercício vai somar as 25 notas e dividir por 25 aí é gerada média a Bia tá Alves né estou fazendo edificações para esse estado não o curso de edificações ele não está desatualizado o único curso que está agora passando por modificações é o curso de segurança do trabalho né que agora foi alterado algumas NRs e a gente está fazendo essa atualização é Giovanni você pode pedir lá para o pessoal do suporte dar uma olhada nessa questão das suas notas que aí eles fazem a exclusão e você faz uma tentativa novamente entendeu Enoque o suporte como eu terei acesso ao link das aulas não entendi as aulas na verdade o seu curso ele fica todo dentro da plataforma né aquela que eu mostrei aqui no no exemplo Giovanni assim independente se você está tirando 10 nas últimas tentativas 8 que é né são notas altas mesmo assim ela vai ser somada com as outras tentativas que você fez né então se você o ideal que se o ideal que todo aluno que tentou 5 vezes fazer o exercício ou avaliação e não conseguiu atingir a média fale com o pessoal do suporte e peça a exclusão da tentativa que é muito melhor para você iniciar do zero porque aí você faz uma tentativa só e tira a média aí você consegue atingir já a média da primeira tentativa Daniel o cadastro né o o crachazinho do cadastro o aluno é quem solicita quando está com o certificado em mãos quando você estiver com o seu certificado em mãos você procura o cadastro da sua da sua cidade ou do seu estado e dá a entrada e lá eles vão lhe dar assim o crachá de guia não não Rodrigo é disciplina não tem prazo não viu para ser finalizado Marcos nota 8 realmente é um pouco alta mas se você for pensar é melhor você tirar uma nota 8 na avaliação final e na atividade prática final do que você tirar uma nota 6 e depois você tem que agendar uma nota uma avaliação presencial na unidade e você tem que fazer uma prova presencial a mão né e a prova é mais a mão é escrita mais alguma pergunta pessoal para a gente finalizar Rose, as aulas, se você fala do seu curso, todo o conteúdo do seu curso já é postado lá na sua plataforma, como eu mostrei aqui na disciplina que eu apresentei. Se você perdeu essa parte, quando for amanhã vai ser disparado para os e-mails de vocês, de quem participou vai ser disparado esse link do treinamento de hoje, aí você pode assistir e pode acompanhar lá e tirar suas dúvidas também novamente. Abiatá, essa questão do AutoCAD, você pode falar com o pessoal também do suporte, que eles mandam para você um passo a passo de como você faz a instalação dentro da Autodesk. Pronto, até esse exercício que você disse que não está conseguindo abrir, o pessoal também do suporte consegue verificar. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar. Qualquer dúvida que você tiver, próxima semana a gente vai fazer mais treinamento. É só vocês ficarem de olho no e-mail de vocês que vai chegar a notificação do próximo treinamento.